E aí galera, estou aqui para mais um vídeo e hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo aqui Só que eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui porque galera, sim, a gente chegou a 200 inscritos Então muito obrigado a todos vocês, sem vocês esse sonho aqui não poderia estar sendo realizado, beleza? Vocês são tudo aqui no Youtube para mim, então se você ainda não for inscrito, se inscreva e deixe seu like aí Porque esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria fazer aí e galera, esse aqui não é o especial, beleza? Então já deixe seu like aí que é muito importante mesmo e galera, muito obrigado a todo mundo Eu acho que o especial vai estar saindo logo aí aqui no canal e eu estou preparando uma coisa muito da hora para vocês, beleza? Assim como vocês estavam esperando aí, eu falei que um grande segredo será revelado e realmente é um grande segredo Então fique ligado aí no canal, se você ainda não ativou o sininho, ativa aí para você não perder mais nenhuma novidade E galera, muito obrigado mesmo, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, eu vou postar ele aí bem rápido só para falar isso para vocês Então muito obrigado mesmo a todos, vocês são demais galera e nossa, valeu mesmo por tudo, agora a gente está com 200 e a nossa nova meta agora é 300 E vocês sabem que algum dia a gente vai chegar a 500 inscritos Então eu confio em todos vocês, vai ser uma grande jornada, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, beleza? Então fiquem desligados aí no canal que o especial vai estar saindo, deixem sugestões que eu posso fazer no especial que eu vou estar lendo Mas eu já tenho uma ideia do que eu vou estar fazendo, beleza? Então muito obrigado aí a todos que assistiram esse vídeo, já deixe seu like aí que é muito importante mesmo Valeu mesmo e falow galera!